e fala meus amigos do youtube beleza tudo bem com vocês espero que sim comigo está tudo ótimo bom dia para todos os amigos aqui presentes do nosso canal pedro viagens então galera hoje venho aqui apresentar para vocês a motoca né agora eu fiz uma revisão semana passada a revisão top deixou a moto filé bem alinhada né mostrar aqui pra vocês o que eu coloquei nela né e a nova aquisição que eu fiz também é aí hoje vou apresentar aqui pra vocês nesse belo lugar estamos aqui hoje né e aí vamos mostrar aqui um pouco da motoca beleza então vamos lá aqui pessoal está a flecha de prata mt 03 2018 né 17 18 mas a gente sempre costuma dizer 18 né então aqui está ela vamos falar pelas aquisições né primeiramente aqui está pneu dianteiro novo michelan entendeu é o traseiro também é michelan mesmo modelo do dianteiro está esse pneu esse par de pneu aí é eu fiz aquisição dele no início de julho é com indicação do nosso amigo jorge henrique né nosso famoso jh moto moto viajante né e aqui está a nova aquisição também eu fiz esse belo baú aí de alumínio né show de bola peguei na mão do nosso amigo jh e aí ele passou pra mim esse baú aí que o meu é de plástico né e ele fogou a trava do na tampa e aí eu fechava ele aí você só chegava apertar na tampa ele já abria então eu tava pensando em fazer uma nova aquisição de um baú aí você diga para isso comprar baú vou pegar logo um de alumínio que é bem melhor um pouco mais caro mas é aquela coisa né tudo que é caro é bom né andei fazendo essa aquisição é também fiz o balanceamento das rodas né ela pegou chumbadas mostrar aqui para vocês está aqui embaixo da corrente aí está a chumbada do pneu traseiro e a chumbada do pneu dianteiro ela ficou ali um pouquinho escondida atrás da bengala mas eu creio que dá pra mostrar aqui para os amigos né é bom sempre a gente tá fazendo é o balanceamento né pra tirar aquele famoso é que não sei bem o nome né que dá que aí o pneu ele fica fazendo uma jogada que ali ele só gasta mais em um lugar de que os outros inclusive o pneu anterior que estava nela né o original ele entortou ele deu um defeito e ficou torto e aí ele gastou mais um lugar de que os outros e aí o resto do pneu ficou bom e só aquele lugar que começou mostrar a linha do pneu depois que eu comecei rodar ela com dois mil e quinhentos quilômetros gastou só um lugar que dava em torno de de 30 centímetros mais ou menos ali tinha gastado no pneu entendeu e aqui está a chumbada do dianteiro bem aqui dentro entendeu então como eu tava falando para vocês é sobre o gasto do pneu ele gastou mais ou menos 10 daqui para aqui nessa distância tem essa parte aqui ele gastou e o resto do pneu ficou todo bom e aí quando eu fui olhar o pneu ele estava torto né eu coloquei um cavalete daqueles cavalete que a gente a gente usa ali na é no no eixo né levanta a traseira da moto e aí eu funcionei ela coloquei em parte de marcha aí eu vi que aquele local que tava gasto foi aonde estava o defeito né e aí eu peguei e tinha que ir a viagem para o moto chico aí já me indicou esse pneu michelan né aí eu procurei na internet lá no mercado livre achei o par relativamente barato e bem mais barato que o diabo russo 2 e segundo informações de amigos o michelan bem menos um pouco mais devagar né do que o diabo russo 2 o diabo russo 2 da eu peguei e fiz aquisição desse aí é o bar mais barato que eu achei no mercado livre do dia do diabo russo 2 ficava 1250 e aí eu preferi fazer a aquisição desses michelan já mesmo para mim fazer um teste ver direitinho se realmente eles são bons mesmo né então é isso aí meus amigos e falando sobre a revisão da motoca né semana passada eu fiz uma revisão boa nela onde foi feito é o a verificação de válvulas né e as válvulas dela ela é oito válvulas e tinha seis válvulas presa inclusive as válvulas as válvulas de de combustão né elas estavam todas quatro presa e admissão tinha duas presa e duas estava boa e aí foi feito o pastilhamento das válvulas né ela de pastilhas e foi feito lavagem de corpo de injeção limpeza de bico é bomba de combustível é filtro de combustível tudo isso foi feito né e eu vou colocar pra vocês aí as fotos e os pequenos vídeos que o o amigo lá o mecânico me passou né pra tá mostrando pra vocês como era que tava a situação depois de dois anos sem fazer revisão porque dois anos sem fazer revisão porque é em 2023 eu ia fazer a revisão da moto quando eu chegasse de da viagem de belo horizonte né a qual eu fui e me acidentei então porque eu não fiz essa revisão porque é devido ao meu retorno me acidentei fraturei a perna fiquei nove meses e recuperando né e aí então eu não ia fazer uma revisão na moto para deixar em casa parada enquanto tava me recuperando aí eu optei para quando eu começar a rodar eu tá fazendo a revisão da moto ia fazer antes da viagem do moto chico porém não deu tempo né aí o mecânico tava sobrecarregado lá dá para mim essa viagem quando eu chegar eu faço a revisão então eu fiz a revisão na semana passada graças a deus deu tudo certo né apesar que o mecânico me passou lá umas ideias que foi por pouco eu não ter perdido a o cabeçote porque porque como rodou um pouco com as válvulas presa ela correia o risco de descasear e nesse descaseamento poderia correr o risco também de 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 ter atropelos de válvula né e aí nesses atropelos de válvula acontece que você perde o cabeçote e um cabeçote desse não é tão barato assim né em torno de 2.500 a 3.500 reais um bicho desse novo novo então graças a deus deu tudo certo a modinha tá boa aí enquanto eu tava vindo ali na BR para aqui para esse sítio deu uma esticadinha nela ali brincando ela deu 130 na na rapidinho né nem puxei muito só tem uma tocada boa bicha já deu 135 140 logo já tá aproximando do radar teve que aliviar né então pessoal é isso aí né mostrar aqui um pouco desse baúzão aí para vocês eu abri ele aqui para você está visualizando ele direitinho aí você destrava aqui bom demais tem umas coisinha aí dentro inclusive só mesmo para pano de limpeza algo do tipo e aí está meu baúzão aí já fiz o teste para o moto chico foi bem né gostei bem da hora ele tem esse encosto aqui né essa almofadinha aqui a mulher apoiou nele aí um pouco isso que é bom mas não prejudica muitas costas então tá bom demais né então é isso meus amigos é só falando um pouco aí de como foi esses dias aí né que graças a deus tá indo bem e vamos aí planejando direitinho trabalhando pagando as contas né e se preparando aí o que 2025 promete em 2025 quero fazer uma viagem bacana né quero ver se eu consigo ir até a região sul ali do brasil estamos trabalhando aí ver direitinho se vai dar certo né a gente faz o planejamento mas deus tem os planos maiores e melhores e melhores para nós é isso então meus amigos desde já quero deixar um forte abraço aí para os amigos né os amigos cleone de jacobina é clóvis motovlog né nossos amigos irmãos é marcelo e eric de saúde baía né deixar um grande abraço aí para nossos amigos do grupo amigos da estrada e por aí vai né nosso amigo de brasilha né nosso amigo dinis de punaí forte abraço meu amigo deus abençoe a vocês beleza então é isso aí meus amigos dele já forte abraço a todos e fui e aí